Talvez você não tenha encontrado um método que te animou, um método que tirasse o melhor de você, sabe? Eu acho assim, existem tantos métodos de cursinho de inglês, por que você acha que existem tantos métodos assim? Tem um melhor que o outro? Tem um que você pode se identificar mais que o outro. Então, se fosse uma coisa muito fácil de se ensinar, não ia existir tantos métodos, ia existir um só, não é? Então, não desanime, vá procurar outro método até você achar algum que vai dar match com você e vai existir isso, tá? Vai existir um curso que vai dar match com você.